Oba! Vamos soltar o pique Alô Brasil! Rádio Mania Essa música, ela tá no nosso DVD, Roda de Samba Alô Intimistas! Grande abraço pra vocês Felicidades! Rádio Mania E vamos indo, e vamos indo, só nos deixar Especial A mania do Brasil Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e não dá Deixa ela agar, deixa ela agar, deixa ela agar, deixa ela agar E namorando, e namorando na cozinha com feijão no fogo ao ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor Mais dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Da sua fidelidade E pra ser a mulher Deixa ela agar, deixa ela agar, deixa ela agar, deixa ela agar E namorando, e namorando na cozinha com feijão no fogo ao ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, lembra da gente Temos a gente se amando embaixo do chuveiro, essa é a nossa roda de samba Que nos deu, graças a Deus, esse disco de platina Valeu povão, valeu Brasil, nós amamos vocês Agora vocês, vocês, pessoal que tá em casa, no carro, aqui na mania Todo mundo, opa, deixa ela agar Deixa ela agar, deixa ela agar, é, e namorando, e namorando na cozinha É, ooo, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, só no jexar Oh, 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 oh Oh, 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 a mania do Brasil Oh, 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 oh